E enquanto a nossa economia não decola como a gente gostaria, o brasileiro que é muito criativo se vira pra sobreviver, escuta essa, um baiano, ex-cantor de axé, se viu desempregado, mas deu aquela guinada na vida. Ele virou design e passou a produzir as próprias confecções, não é que o negócio deu muito certo? Leonardo Ferreira conta pra gente, opa aí! Quem tem talento e não tem medo de arriscar como Joab, já tem meio caminho andado. Joab veio da Bahia com o sonho de melhorar de vida, mas a realidade foi bem diferente do que imaginava. Carteira assinada? Até hoje ele não sabe o que é isso, mas trabalhar duro, isso sabe bem. Ele passou por estúdio de tatuagem, foi cantor de banda de axé, mas nada deu certo. Há pouco mais de dois anos, acendeu a luz no fim do túnel, de um jeito bem inusitado. Eu tive essa ideia dentro de uma lotação. Dentro de uma lotação, a gente passando na lotação, eu vi uma criança segurando um bichinho de pelúcia, bem bonitinho, bem simples. Eu vi que eu poderia fazer igual, ou até melhor. Aí, nisso eu tive essa ideia. Aí eu falei com a minha esposa, aí ela me apoia em tudo, né? Aí nós compramos materiais, mas gastamos mais ou menos 50 reais. Os 50 reais viraram 100, depois 200, e o negócio deu os primeiros passos. Foi aí que a Rosânia, mulher do Joab, entrou no esquema. Minha esposa falou, ó, eu sei costurar. Falei, ah, então já serve, quer tentar? Aí ela fez uma costura lá, ficou bem legal. Aí, decidiu pra cá, tá comigo. Deixei ele fazer, né, no começo. Aí depois que eu vi fazendo, saiu um pouco, eu falei, ah, acho que dá pra gente melhorar um pouquinho, eu posso fazer a costura. Ele, ah, mas não vai te dar trabalho, não. Eu falei, não, eu gosto de costurar. Fiz a primeira, ele gostou. Aí eu falei, ah, ficou bonito, então vamos tentar fazer a costurada. Aí, tá aí. Rosânia confessa, no começo ficou um pouco desconfiada. Sabe aquela pergunta que todo mundo faz? Será que vai dar certo? Então. Estamos no caminho certo da realização de muitas coisas que ainda tem público. Vale a pena, vale a pena. Porque é bom, é divertido. Então a gente acaba nem vendo a hora passar. As peças são feitas uma por uma. Os chaveiros custam cinco reais. Já o preço das almofadas varia entre vinte e setenta reais. O casal produz mais de duzentas e cinquenta peças por mês. E a ideia é essa, ter presente e decoração. Você vai comprar pra você decorar a sua casa. Ou você vai comprar, você vai dar de presente. A pessoa que recebeu de presente vai decorar a casa dela. E quando ela olhar, sempre ela vai lembrar quem foi que deu pra ela. São tantas opções que aqui dentro a gente fica até um pouco perdido. E os preços são ótimos. Tem pra todos os bolsos. Um chaveirinho mais simples como esse, que custa cinco reais. Uma almofada, um pouco mais trabalhada, que custa setenta reais. Agora tem uma peça que não está à venda. Essa daqui, ó. Feita exclusivamente pra nossa equipe. Olha só que capricho. E já que propaganda é a alma do negócio, o marketing é feito pelas redes sociais. No perfil do Instagram, os clientes acompanham as novidades. E tem também aqueles que vêm direto na fonte, como o Bruno. A gente acha bem legal, né? Eu, pelo menos, achei um produto bem interessante, né? Além de ser isso que me motivar a comprar, né? Além de que eu vou ser um presente pra mãe, mas ela vai ter tudo a ver, né? Que ela também tá interagindo nessa tecnologia nova, né? Graças a Deus. Tá dando certo. Não para, não para. Esse tempo, assim, 90% do nosso tempo. Vocês viram como ficou bem feitinha a almofada do SBT? O Leonardo ficou com ela pra ele. Ô, Joab, manda uma pra mim aqui no TV, que eu mando o dinheiro pra você, tá? Gostei muito. Você em casa também gostou da iniciativa? Olha, se você também encontrou uma saída pra superar a crise, tá dando certo? Então entra em contato com a gente, pra gente contar a sua história e mostrar a sua ideia. O nosso telefone é 3048-1600.